Olá, eu sou o Carlos Schaeffer e esse é o canal Corre Professor! Neste último domingo, dia 2 de novembro de 2019, eu participei da meia-maratona durante o evento Maratona Internacional de Porto Alegre e após a corrida, aproveitei e fui visitar os estúdios de gravação do canal Veon a Prova Logo. E o professor Rodrigo gravou uma entrevista onde eu conto a minha preparação para a minha primeira maratona, que será os 42K de Floripa, dia 23 de junho. Curtam essa entrevista, aproveitem e já se inscrevam no canal, liguem a sinetinha para receber as notificações dos meus novos vídeos. Um abraço a todos, bons treinos, corre professor! Como estão sendo os treinamentos nessas últimas três semanas antes da prova? Bom, primeiro, os treinamentos anteriores foram gradativamente aumentando de volume, ou seja, mais quilômetros durante a semana. E nessas últimas três semanas passadas, eu aumentei bastante o volume de treinamento, fazendo treinamentos de duas horas, de duas horas e meia, e também fiz um treino de três horas, que eu fiz 30 quilômetros. Agora, nessa reta final, nessas últimas três semanas, eu só faço mais um treino muito longo, um treino de 30 quilômetros. Os outros treinos são mais treinos de uma ou duas horas durante a semana, mais treinos durante a semana, do que especificamente um treino muito longo. Como tu fez a meia-maratona de Porto Alegre, três semanas antes da prova da maratona que tu tá desejando, né? O que tu achou do teu desempenho e o que tu achou de ter feito essa maratona de Porto Alegre? Eu aproveitei o evento Maratona de Porto Alegre, Maratona Internacional de Porto Alegre, pra me inscrever na meia-maratona de Porto Alegre, no qual eu iria fazer um treino durante a prova de competição. Eu gosto muito de participar dos eventos de competição, pela alegria, por conviver com pessoas diferentes, encontrar e fazer amigos diferentes. Então, eu teria que fazer nesse domingo um treino bastante longo, um treino longo de domingo. E aproveitei e me inscrevi na meia-maratona de Porto Alegre, no qual eu fiz esse meu treino longo. O meu desempenho nessa prova não foi o desempenho que eu esperaria de uma prova na qual eu estivesse realmente competindo. Por exemplo, eu não fiz o meu recorde pessoal, apesar de hoje estar um tempo relativamente frio, estava a 15 graus, perfeito pra correr, não tinha vento e a superfície plana, bem diferente da minha cidade, que tem subidas e descidas. Mas eu estava apenas treinando e me divertindo durante a prova. E o que tu vai fazer no último, no dia, tu vai pra Florianópolis, é claro, mas o que tu vai fazer no último dia antes da prova? Eu quero dizer, saber o último dia, o que vai ser feito no último dia? Eu acho que eu deveria fazer no último dia algum tratamento psicológico pela ansiedade, né? Porque cada dia que passa eu estou mais ansioso. E a parte mental, nessa reta final, é onde eu preciso frear muito e me cuidar muito. Realmente eu estou muito ansioso pra fazer a minha primeira maratona. Na última semana, os treinos caem bastante. É uma semana de descanso muscular, de recuperação muscular. E no último dia, eu vou ir pra Florianópolis na quinta-feira, que é feriado. E vou ficar, então, quinta, sexta e sábado, realmente de férias em Florianópolis. Passeando na praia, com a minha família e relaxando para recuperação muscular pro dia realmente da prova, que vai ser bastante desgastante. Então quer dizer que o último dia, no sábado, né? Porque a prova é no domingo. O último dia no sábado, tu não faz nada. Na sexta-feira, eu pretendo fazer uns cinco quilômetros de leve na beira da praia pra curtir e, enfim, pra não ficar tão parado e melhorar a ansiedade. Mesmo pra tirar da mente a ideia de que eu vou ficar sem treinar. Mas cinco quilômetros bem tranquilo. Uma meia hora, uns 25 a meia hora de treino, bem levinho. No sábado, absolutamente nada, nada, nada de treino. Totalmente recuperação muscular pro dia da prova. Eu acho que é uma curiosidade de muita gente. Eu tô fazendo aqui as perguntas de acordo com as minhas curiosidades. Eu queria saber agora, bem específico mesmo. O que que tu vai comer de noite no sábado? De noite no sábado, eu pretendo comer um macarrão bem gostoso. Ou seja, vamos por carboidrato e não muito, é claro, né? Não vou dormir com a barriga pesada, né? Cheia, pra poder ter uma boa noite, uma noite de qualidade de sono. Mas eu pretendo comer um macarrão. Que horas é a corrida que começa lá em Florianópolis? Começa às seis e meia da manhã. Tá. Uma corrida bem cedo. São 42 quilômetros. Eu provavelmente vou fazer em quatro horas. Minha pretensão, quatro horas e dez. Mas é possível que eu faça quatro horas e meia. E esse macarrão que tu disse que tu vai comer no sábado, tu botou algum limite de horário? Até que horário tu botou o limite pra se alimentar no sábado? A minha ideia é ali por dezenove horas já ter jantado e depois lá pelas vinte horas tentar dormir naquela noite. E acordar a que horas? Ah, acordar, eu devo acordar lá pelas quatro da manhã, não tenha dúvida. Como é que vai ser a organização na prova? São 42 quilômetros. O que eu pergunto em organização é correr mais no início, mais no meio. Como é a organização, pelo menos o teu planejamento antes de começar por dia da prova? Veja bem, como vai ser a minha primeira maratona? A minha maior prova foi uma meia maratona de 21 quilômetros. A minha primeira vez em 42 quilômetros é bastante difícil descobrir como eu vou me comportar. Mas o planejamento é essencial. Baseado em tudo que eu li, ouvi, de treinadores, enfim, a minha ideia é sair num ritmo bem leve e aumentando gradativamente esse ritmo até próximo dos 30 quilômetros. Nos 30 quilômetros, que é aquele treino que eu já fiz e já sei como eu me comporto, ali que eu vou perceber se eu consigo, a partir dos 3 quilômetros, ainda ter energia e não estar com dores, para aumentar um pouquinho o ritmo, ou se eu mantenho o ritmo que eu fiz até ali. Durante a prova, tem algum tipo de elemento que tu leva junto para a alimentação ou para a hidratação? Sim, a hidratação, a própria prova fornece tanto água quanto isotônico em alguns pontos. Mas eu vou levar um gel de carboidrato para cada 7 quilômetros, mais ou menos, a ideia é a cada 7 quilômetros um gel de carboidrato e a cada hora da prova, uma cápsula de sal. Mas antes de sair, tem algum desses elementos que tu come antes? Meia hora antes da prova, eu pretendo ingerir um gel de carboidrato e tomar um isotônico. Nos dias anteriores, muita hidratação, para que eu não tenha nenhum problema de desidratação durante a prova. Então, nos dias anteriores, eu já começo a fazer toda a preparação de muita hidratação e muita preparação alimentar também. Outra pergunta em relação àquele momento que está começando a prova ali, que o pessoal tem algum tipo de aquecimento que se faz, e especificamente é o que esse aquecimento? É uma corridinha de tantos metros? É um alongamento? O que se faz? Nas provas mais curtas, 5, 10 quilômetros, eu costumo fazer até meia hora de um trotezinho bem leve, um trotezinho bem, bem, bem leve de aquecimento durante 20 a 30 minutos, antes da prova. E nessa prova de 42 quilômetros, muita gente me diz que usa os primeiros quilômetros para aquecimento. Eu, particularmente, prefiro fazer uns 10 minutos de aquecimento, um trotezinho bem leve, 10 minutos, 20 minutos antes da prova, para acordar o corpo e dizer para o corpo, olha, tu vai trabalhar um pouco agora. Outra pergunta, assim, quando finaliza, quando passar os 42 quilômetros, claro que depende do teu estado, mas o que eu pergunto, assim, existe alguma recomendação que as pessoas que já fizeram falam que tu tem que fazer logo depois que te finaliza? Tem que descansar, tem que alongar? O que se faz logo depois para o corpo? É, o ponto-chave, logo que passa a linha de chegada, primeiro é a euforia, né? Eu já vi todo tipo de reação de atletas que fizeram seus primeiros, que fizeram sua primeira maratona, o emocional é muito forte naqueles que realmente se preparam por bastante tempo para uma prova dessas. Então, o primeiro ponto é segurar a euforia, segurar a felicidade de ter completado, junto com todas as dores, que provavelmente, uma prova de 42 quilômetros, ela é bem massacrante para o corpo, né? Então, com certeza, eu vou estar dolorido, vou estar com muitas dores pelo corpo, mas a cabeça vai estar com aquela sensação de realizei essa etapa da minha vida, eu realizei esse sonho da minha vida. Então, segurar essa emoção e fazer alongamento, fazer uma boa hidratação e uma recuperação alimentar. E vou procurar, claro, deve ter algum ponto onde eu vou encontrar uma massagem muscular para relaxar, fazer um bom alongamento pós-prova. Tu já estudou qual é, como é o percurso da maratona de Florianópolis? Na verdade, eu tinha duas opções em provas de 42 quilômetros mais planas. Porto Alegre, que é muito plano, e Florianópolis. Eu não escolhi Porto Alegre porque a prova era três semanas antes e eu tinha medo de não ter tempo de me preparar suficiente. Escolhi a prova de Florianópolis para poder ter mais três semanas de preparação. O percurso todo ele é plano, tem algumas subidas leves que é saindo do continente para a ilha, onde a gente faz a subida e o contorno para subir na ponte que atravessa para a ilha. Essa é considerada uma subida, mas os treinos que faço, as subidas são muito mais íngreme do que essas. Então, o percurso é totalmente plano, a beleza daquela cidade é fantástica, o que ajuda bastante, né? A paisagem para distrair também a mente, né? Então, o percurso está todo ele na cabeça. Dentro desse percurso, ele passa pela ponte Ercílio Luz? Não por cima da ponte, né? Ele passa naquela ponte ao lado e a gente enxerga em vários momentos a ponte Ercílio Luz, tanto na largada, que a gente larga no continente enxergando aquela ponte e todo aquele lado bonito de Florianópolis ali, quanto depois por toda a beira do Mar Norte e voltando, passamos novamente para o lado sul da ilha, enxergando novamente e passando ali no início da ponte, né? Ótimo. Deixa eu só te fazer, então, uma última pergunta. Nós podemos combinar, depois que tu fizer essa primeira maratona, a gente fazer uma nova entrevista parecida ou como um react disso que tu falou nessa? A gente vê o que aconteceu diferente? Ficaria bem bacana, né? Saber realmente quais as minhas previsões, o que eu acertei, o que eu errei, quais eram as minhas expectativas e como foi a realidade. Ficaria bem bacana. Então se compromete agora, pessoal. Estou comprometido aí, pessoal. Aguardem os dois vídeos, esse agora e depois da prova vamos fazer um novo parecido com todas as reações e percepções da minha primeira maratona. Tá ótimo. Então, agradeço a entrevista e queria que tu fizesse uma última mensagem sobre esse vídeo, que é praticamente um vídeo de entrevista prévia do alcance da maratona. Fizesse alguma mensagem aí sobre quem está começando, em termos de incentivar também quem quer chegar a competir numa maratona. Bom, primeiro o próprio canal foi criado para me auto-incentivar e ajudar com que as pessoas, meus amigos e os inscritos no canal pudessem me incentivar para a maratona. Mas esse canal está servindo muito bem com o propósito de incentivar as pessoas a praticar exercícios físicos e principalmente a corrida de rua. E também para mostrar a corrida de rua, os atletas corredores de rua do próprio Rio Grande do Sul. Então, o propósito do canal Corre Professor está sendo muito bacana e muito bem visto por todos aqueles que se inscreveram no canal, porque muitos me mandam mensagens dizendo que começaram a correr olhando os meus vídeos ou mesmo me vendo na rua correndo e treinando para essa maratona. Então, eu quero agradecer a todos, a todos que assistem e que comentam os meus vídeos, que se sentem incentivados a ter uma vida mais saudável, a praticar um esporte e ser mais feliz com isso. Beleza, então, boa corrida e até a próxima entrevista que é pós-maratona. Tchau, 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 tchau Obrigado.